Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia para o pessoal do Face, bom dia pessoal do Ates, bom dia pessoal do Grupo do Ates, bom dia para quem está chegando agora, bom dia para quem está faz tempo aqui, bom dia para os inscritos novos, sejam muito bem-vindos aqui no Bom Dia. Bom dia, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, hoje é dia 26 de abril, quarta-feira! Hoje é dia 26 de abril, quarta-feira, vamos dar graças a Deus por mais um dia de vida, vamos saborear esse dia, gente, vamos aproveitar esse dia ao máximo, tá bom? Meus parabéns para todos os aniversariantes do dia 26 de abril, de A a Z, parabéns para você, 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 que você tenha tudo de bom nesse dia! Agora, agradeça a Deus por mais um ano de vida que ele te proporcionou, é, agradeça a Deus pela benção de ter mais um dia de vida, tá bom? Eu espero que você tenha um excelente dia, que o seu dia seja espetacular, que o seu aniversário seja espetacular, que você comemore com a sua família, que você comemore com as pessoas que você ama, com os seus amigos, que você realize todos os seus sonhos, eu espero que você tenha tudo de bom, tá bom? Parabéns, felicidades e tudo de bom! Um beijo, um mega beijo para as meninas que estão me assistindo agora, algumas delas pararam de comentar, eu acho que é por causa dos beijos, porque eu falava os nomes antigamente, mas eu espero que vocês voltem a comentar, que vocês mostrem que vocês estão aí, tá bom? Um mega beijo de A a Z para todas as meninas, para as minhas amigas, para as inscritas que estavam acostumando a comentar aqui, eu tenho certeza que vocês ainda estão vendo o bom dia, mas não estão comentando, cadê o meu beijo que eu peço para vocês, tá bom? Eu também quero meu beijo de volta, algumas meninas estão parando de mandar os meus bom dia, os meus beijos, e eu estou sentindo falta, tá bom? Então, gente, é isso, orem por mim assim como eu oro para vocês, tá bom? Eu oro por cada um de vocês que estão me vendo aqui agora, sendo inscrito ou não, eu oro para todos vocês que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, estão vendo esse vídeo porque vocês veem esse vídeo todos os dias, eu oro para cada pessoa que está vendo esse vídeo, tá bom? E deixando claro, eu tenho um segundo canal aqui embaixo, que tem os vlogs, para vocês conhecerem um pouquinho no meu dia, né? Eu tenho, vou deixar aqui embaixo linkado o meu novo canal, a página da fanpage, vou deixar aqui embaixo, vou deixar meu instagram, vou deixar meu snapchat, e tenho o grupo do whatsapp também, que eu criei por causa das receitas, mas dá para a gente conversar também, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus na santa paz de Deus, que o dia de vocês seja excelente, assim como o meu vai ser, tá bom? Aliás, assim como o meu já está sendo, em nome de Jesus, fiquem com Deus na santa paz de Deus, e até o próximo bom dia, se assim Deus me permitir. Tchau!